Bom, vou estar mostrando aqui as transações, as telas de processos que mais são usadas no setor de recebimento e na engenharia. Então são as telas da transação, vou estar digitando aqui, ME11. Essa tela é de criar, vou estar criando um material aqui, entendeu? Criação, vou dar o F3 e voltar aqui. Vou estar digitando a ME12, vou dar um ENTER. Essa tela, a 12, é a tela que faz a alteração. Vou dar um ENTER, porque eu posso estar fazendo as alterações aqui. Material, vamos ver se muda o material aqui no mundo. Então é o F3 para voltar. Vou mudar o material aqui. 3. Não, ENTER. Olha lá, mudou. Então eu venho e salvo aqui. E vou estar voltando aqui. Tendo anterior. Vou estar digitando a transação ME13. A 13 faz a verificação, a visualização. Vou dar um ENTER. Tem todas as verificações, as informações. Praticamente são a mesma tela. São as telas mais usadas na maior parte do pessoal de recebimento e engenharia. Vou deixar a última transação. Transação, a transação, a primeira ME11. Tenho a 12. Tenho a 13. Só lembrando que a ME11 é criar. ME13, verificar. ME12, alterar. Tchau. A CIDADE NO BRASIL